No segundo show da noite, Zal Santana foi a Maceió, capital de Alagoas E amanheceu o dia, a gente entrou nos alagoanos No Réveillon Celebrity, confira os melhores momentos Tem gente não sabe, tem gente cantando, eu tô vendo o meu povo feliz Subindo e acertando, eu quero ver Aí na moral, Seras e Celores, joga a mão pra cima Tira o pé do seu feliz, chegou Muito bom dia, muito bom dia Tira o pé do seu feliz, tá atrás do quadro girando Tira o pé do meu povo feliz Lá tá saído, vou botar aqui a três E vocês vão me testemunhar, ok? Prepara! Um, dois, joga a mão e siga em dia O pé do seu feliz 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 Tira 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 o pé do seu feliz Todo mundo chapado Todo mundo chapado Foi o quê? Foi em homenagem Foi em homenagem Tem que respeitar o povo de Alagoas, caralho! Tira o pé do seu feliz 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 E agora vem, eu vou te jogar aqui Aí você vai fazer coisas, as vezes a senhora E aí, é que vai Vem, abastece o fogo de lá Desce, desce, desce Abastece o fogo de lá Quem gostou bota a mão pra cima e faz barulho Mais um ritmo Vem, abastece o fogo de lá 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 Vem, abastece o fogo de lá